Olá, bom dia, boa tarde. Começando mais um Vou Te Contar na segunda-feira ao vivo, primeiro de agosto. E entra agosto, a maioria não gosta, né? Fala assim, ai, agosto, não sei, né? Mês do desgosto, mês do cachorro louco, agosto acontece tanta coisa ruim no mês de agosto. Então vamos mudar isso. Eu não sei qual é a sua religião, mas vamos rezar, vamos orar, vamos oferecer oferendas para os orixás, mas vamos desejar um agosto lindo para nós, para vocês, para o mundo, para as pessoas. Sem notícias ruins, né, Fé Fon? Exatamente. O mundo quem faz somos nós, não é? Exatamente. Eu acho que a gente precisa sempre pensar positivo para que a gente traga coisas positivas, né, Cláudia? E oração nunca é demais. Nunca é demais. Nunca é demais. Eu rezo todo dia. Eu também. Agora, você viu que toalha linda aqui, ó? Gostei, hein? Que bonita, bem africana, não é? É, linda. E essas garrafas, essa bandeira, esse amendoim no coco, você gostou? Gostei, adorei. Gente, o que tem aqui dentro, olha. Muito bom. Amendoim, que eu estou experimentando. E acho que é um milho no forno. Você viu que um é milho? É, um é milho. É milho. Exatamente, o outro é amendoim. Nossa, está muito gostoso isso aqui. Muito bom, né? E você sabe para quê que é esse pratinho? Vem cá, que eu vou te mostrar. Quero ver. O nome da receita é bem diferente. Se eu não errar no falar, chama Tatondate. Tatondate. Caramba, que pronúncia. Tatondate. É isso, Tatondate. Tatondate, você vai procurar na internet e não existe. É mesmo? Só porque ele criou para o nosso programa, é um cheque vegano do Mama África que vem aqui. E aquele prato é para comer esse Tatondate, que é um prato com misto de carnes e camarão. E que você vai aprender a fazer logo após o intervalo, mais os gols do Fefom, né Fefom? Ah, é, tem muitos gols, hein? Nossa, muitos gols. Flamengo fez quantos gols em 14 minutos? Quatro gols, em 14 minutos, três. Três? E o Inter, em 27 minutos, fez? Três. Três gols também, inclusive na estreia do Futa. E o São Paulo em 90 minutos? O São Paulo não faz um gol em 90 minutos e o goleiro que estreia ainda faz o pênalti. Ainda bem que ele se redimiu, hein? Se ele não pegou, já seria... Tudo isso e muito mais após o intervalo. Quando falamos em comida africana, sempre vem à mente muito dendê, castanhas, amendoim. Mas através do Chef Sam, que hoje está aqui no programa, é possível encontrar uma culinária africana bem diferente do que se imagina. Ele está no comando do Mama África, seu restaurante, lá no Tatuapé, aí na rua Cantagalo, bem junto à Praça Silvio Romero. Há quantos anos já, Sam? Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, primeiro, obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Estamos na rua Cantagalo, 230. Há quantos anos já? Seis anos. Seis anos. Isso. O que tem de tão diferente na comida mexicana que agrada... Africana. Desculpa, africana. Estou com o México na cabeça hoje. Já é a segunda vez. Na comida africana que agrada aos brasileiros. Como se fala? A comida africana é bem parecida à comida nordestina. A comida que fala diferença são os temperos. Porque eu vou pegar, por exemplo, uma comida que você come todo dia, mas a forma de fazer que faz a diferença. Mas temperos, temperos africanos. Eu queria agradecer, porque ele se preocupou. Ele trouxe uma toalha linda aqui para o nosso balcão da cozinha e também para a mesa, lá onde está o Fefom. Aliás, ao lado do Fefom, vocês estão vendo dois sucos, não é? Que é ali no Fefom. Mostra lá para mim. Esses dois sucos. Um é a base de gengibre, o outro de hibisco. E o de gengibre é gengibre com o quê? O amarelo que parece manga. Açúcar caramelizado. Ah, por isso que ele fica com esse tom amarelo, né? Meio ocre. E o de que parece uva. O Fefom chegou e falou, ô, suquinho de uva. Eu falei, não, de hibisco. Mas está gostoso, não está? Está muito bom. Muito bom. Aí, suco de hibisco com açúcar. Porque muitas pessoas, aqui no Brasil, conhece chá de hibisco, não é suco. A gente aqui pega só hibisco ferve, não. Aqui eu pego hibisco cozinha. Cozinha para ficar um pouco mais patoso, mais pesadinho. Mas você cozinha e bate? Não, não bate. Não? Cozinha e tira e coa. Tá. E coloca açúcar. E aí bate com gelinho ou com açúcar? Não, não bate. Não bate? Não bate. Ah, não bate? Não. Só mistura com açúcar? Não. Coa, a massa tira isso. Isso, coa. E coloca açúcar. E coloca açúcar. Olha, ficou bem gostoso o hibisco cozido. E o gengibre é batido? A gente bate o gengibre e coa ele e carameliza açúcar. E pronto, já faz. Então vamos fazer o seu prato? Vamos lá? É um prato que não existe. Na verdade, esse prato você fez para o programa. Fiz especialmente para vocês. Obrigada. Vê se eu falo certo. O P é mudo assim. Porque em francês tem que pronunciar todas as letras. Tá, tô, tchau. Tá, tô, tchau. Isso. Tá, tô, tchau. Isso. Com a direita balançadinho de cabelo. Tá, tô, tchau. Você faz assim que você não erra. Então vamos lá para o nosso tá, tchau. Então, como se fala aí, o primeiro passo que você vê aqui, aqui tem carne. Assim. Aqui é galinha, caipira. Já tá cozida essa? Não, ainda não. Não tá cozida. Tudo aqui é cru. Aqui o acompanhamento aqui é o fufu. Fufu que a gente chama é fuba. Fuba. Eu não sei o fufu. Ficou mais bonito. Fuba, angu, polenta. Isso se chama, então. Várias formas como se chama. O fufu é chamado geralmente Oeste da África. Mas em Camargo se chama de cuscuz. Muitos países chamam de cuscuz. Em Angola, chama de funji. Tá, mas ele assim, só como farinha, já tem esse nome? Sim. Angu mesmo, só como farinha? Quando cozinha, que chama de fufu. Angu, fuba. Ah, tá, quando cozinha. Tá, entendi. Isso. Bom, vamos fazer então. Pode começar. Ele vai usar duas cebolas. Aqui tem azeite de dendê, que eu vou usar pra fazer a comida. Eu só vou ler os ingredientes, tá, Chef? Duas cebolas, 200 gramas de camarões, grandinhos, pelo que eu vi ali, viu? 400 gramas de carne de assém. 300 gramas de galinha, ele diz que tem que ser caipira. E ele tem várias partes da galinha aqui. Pode ser, a galinha gosta. Quem quiser, você pode usar o frango. O frango, porque o frango desmancha rápido. Por isso, você não gosta da carne de frango. Não tem sabor. E a galinha caipira, ela tem o corpo mais rígido, né? Espina, eu não entendo muito de galinha, mas dizem, né? Que cozinhas são mais duras, porque ela anda mais. Aqui a gente tem carne crua, mas aqui já tem carne. Cozida. Cozida, porque pra cozinhar a carne, tem que cozinhar na panela de pressão. De pressão. Agora, aqui, essa você cozinhou com sal? A sal. Com a sem? E a galinha? Mesma coisa. Mesma coisa. Você vê esse tempero aqui, ó. Quando eu falo de tempero, é tudo isso que está aqui. Tá. Já batido. Então, vamos lá. O que você fez? Você bateu? Bateu. No liquidificador? Isso. Gengibre, tomate, cebola, alho. Cheiro verde. E cheiro verde. Pimentão. Também. Isso. Tá. Então, vamos continuar aqui. Azeite de dendê, espinafre a gosto, mas ele colocou aqui entre 100 e 300 gramas, está lá na ponta. Aqui, vou colocar água aqui. E esses temperos todos aqui, tem uma coisa especial que ele me contou antes do programa, que é ou você bate o gengibre, o tomate, a cebola, o alho, o cheiro verde e os pimentões a gosto, ou na África e no restaurante, como que ele faz? Esses temperos secos são sementes vindas de lá, bate tudo e vira isso aqui. E você, o nosso, então, as coisas que nós temos aqui, fica assim. E ele coloca esse seco, que é a base dessas castanhas, né? Tá bom. Aqui você vê, geralmente, aqui por exemplo, aqui a gente tem essa semente aqui, ó. Isso é girassol? Não, semente da boboa. Tá. Aqui, ó. Bateu? Aqui já está batido. Tá. Você vai colocar no processador e vai ter essa farinha também. Aqui você vê, quando eu falei de tomate, a gosto já é tomate aqui já... Batido. Batido e cozido, porque para não demorar tanto aqui. Ah, tá bom. Tá bom. Aí só tem o azeite. Aí só tem o azeite e cebola, só. Tá. Azeite de dendê e cebola. Aqui agora vou colocar esse molho de tomate. O tomate. Tomate já batido. Que foi cozido e batido. Tá temperado? Não. Batida e cozida. Ah, bate primeiro, cozinha depois. Isso. E aí você temperou? Nada nenhum, nada de tempero. Nada de tempero. Agora, aqui vamos ter. Aqui tem tempero. Ah, porque aí já tem o tempero todo. Aqui tem tempero. Eu vou pôr um pouco aqui. Pôr aqui. Dá para guardar esse tempero em geladeira? Sim, sim, sim. Você pode bater muito e deixar uma semana gelada, não estraga. Tá. E esse tempero vai bem com o quê? Sem ser com esse prato. Toda comida. Vocês colocam em toda comida. Eu chamo de tempero, passa em todo. Tá. Toda comida. Você pode fazer... Até carne. Carne, sim, sim. Tudo, tudo. Aqui você... Porque deve ficar muito bom esse tempero. Aqui eu vou pegar um pouco aqui. Tá. Do seco, né? Isso. Há quantos anos você está no Brasil? Eu estou no Brasil quase mais de 13 anos. Aqui está minha patroa, que está sentada aí no canto aí. Eu vi. Você já casou com uma brasileira, né? Ela está aí, sim. Ah, danada. Estamos 12 anos juntos. 12 anos? Qual o nome dela? Aqui, Andréa. Andréa. Andréa está lá no canto. Andréa, você ficou muito longe. Eu falei, eu não entendo muito o que tem morrido que fala. Qualquer coisa, você me ajuda. Mas eu estou entendendo, viu, Andréa? Ele está calmo aqui, está falando devagar. Agora, sim. Agora, você se vê sempre assim, bonitão, lá no coisa, no restaurante? Estou sempre em restaurante, o restaurante é caracterizado em África. Ó. Olha, que chefe elegante. Aqui é o mapa do África. Do meu continente. Mapa da África. E onde você consegue esse tecido? Você manda fazer? Sim, muita coisa vem da África. Ah, é? Porque ficou lindo, lindo, lindo o doma. E esse tecido da mesa também, das toalhas, super bonito. Você tem parentes lá ainda? Sim, sim, tem minha família, minhas irmãs. Vou falar uma palavra neles, se você me permite. Sim. Agora, vou falar uma palavra, como você fala? Camarôese é bilingua. Como você fala? Camarôese é bilingua. Aí... Vou falar em dois idiomas. Não, inglês é francês. Mas tem uma coisa que se chama Brooklyn English. Que dá para entender, porque se você não falar inglês, o Camarôese tem 230 dialectas. Então, para saber se você é realmente Camarôese, que não tem documento, tem que falar em Brooklyn English. Se chama Pidgin. Como você diz, por exemplo, em inglês fala? How are you? É, como você vai dizer? Isso, em inglês. Mas fala na... Na how ou não, Tara? Como é que é? Tara. Na how are you? Na how. Na how. Na how are you. Na how are you. Tara. Na how are you. Tara. Pronto. Já mandamos o nosso recado para Camarôese. Isso, Camarôese. Camarôese. Camarôese jogava bem, não? Camarôese surpreendeu em alguma Copa? Sim, em algumas Copas jogou muito bem. Amo. Amo? Então, olha lá, Camarôese surpreendeu em algumas Copas, né? Sim, Camarôese realmente foi uma seleção. Esse ano joga Camarôese, será ou não? Vai jogar contra o Brasil na Copa do Mundo. Vai? Vai, Camarôese Brasil. Na última Copa do Mundo, 2016, eu fui assistir na Brasília com minha patroa. A gente foi assistir o jogo Camarôese e Brasil na Brasília. E quem ganhou? Ah, Brasil, né? E esse ano se enfrentam de novo? Aqui no Brasil, você torce para quem, chefe? Corinthiano. Corinthiano? Aí, ó. Tá bem, hein? Ganhou, hein? Ganhou, hein? Só Corinthiano? É demais, gente. É lá da África para torcer para o Coríntio. Fala sério. Escolheu mal, Cláudio? Então, você vai colocar o carne aí. Não posso nem falar nada, porque meu time anda tão assim. Embaixo. O que você pôs aí dentro? Carnes. Ah, já colocou as carnes. Isso, só. Até agora eu não coloquei só, coloquei só a semente de abóbora. Colocou um pouco desse negócio aqui. Isso. Aí, como está, vamos aumentar um pouco. Isso daí é para fazer um angu? Não, o angu é aqui, ó. O angu que tu faz. Ah, é outro, que acompanha. Isso. Isso daí, então, é para engrossar o prato. Isso. Agora vamos colocar o sal. Colocar mais tempero aí, porque ficou um pouco mais fardinho. E é uma mistura de carne, né? Porque mistura carne de boi com carne de frango, de ave. E ainda camarões. Você viu aqui na finalização do prato. Aqui tem a espinafre. Daí o espinafre é a gosto, sabe? Ah, vai dentro, vai no prato direto. Isso. Ele já está lavado. Já está lavado. Higienizado. Higienizado. Enquanto você coloca o espinafre, eu quero perguntar, ó, para você. Vem cá. Você que está aí em casa, quer ganhar um secador de cabelos agora, por apenas R$ 5,00? Então, presta atenção no que eu vou dizer. Com o Rede TV Plus, você concorre a vários prêmios, todos os dias, toda hora. Está assistindo aqui a Rede TV, está com chance de ganhar. Além de uma Super BMW X10, que vai sair agora no Dia dos Pais. Quem sabe você não ganha? Tem que assinar. A assinatura custa só R$ 5,00. Você que já assinou, que já faz parte do Rede TV Plus, faça seu login e abra a sua câmera. Porque agora mesmo você vai concorrer a um secador de cabelo sensacional. Olha ele aí. É super prático. É para ganhar e usar todos os dias, né? A primeira coisa que eu faço é acordar e pá, vou no meu Gama lá, secar o meu cabelo. É Gama, é uma super marca. Você sabe como você vai ganhar? Capturando o QR Code! Êêê! É a caça dos QR Codes! Está aí? Está alugado? Então vai lá. Aponte a câmera do seu celular e vai capturando esse QR Code. Alguém já deve ter ganho. Se não ganhou, vai ganhar. Porque vai ficar mais um pouquinho aqui na tela. Não esqueça, assine redetvplus.com.br. Aqui você sempre ganha. Com o giro da sorte, quando você faz a assinatura, já tem a possibilidade de girar a roleta. E já pode ganhar na hora R$ 300,00. O que você está esperando? redetvplus.com.br. Alguém está capturando o QR Code aí para pegar o secador. Tomara que seja você. Boa sorte. E aí, chefe? O que você fez aí que eu não vi? Não fez nada, né? Não. Você está colocando só como você estava colocando espinafre. Tá bom. Vamos colocar espinafre. Qual é o prato mais característico lá de camarões? Todos os pratos são camarões. Mas tem prato bem típico. E todos os pratos tem camarão? Não. Não? Todos são típicos. No mamáfrica, eu faço comida africana de muitos países. Eu não faço... Não. Eu estou dizendo onde você nasceu. Em camarões. Em meu país, camarões, tem um dolé que é muito conhecido no meu restaurante. Tem o pilê de pome, tem o DG, tem muitos pratos. Mas um dolé é como a feijoada brasileira. Ah, isso que eu queria saber. É o mais famoso de lá. Isso. Como é que chama? Dolé. Dolé? Boldo de chile. Boldo de chile. Boldo. Você come? Boldo de chile não. Tomo quando eu estou doente. Todo mundo fala isso, mas... Não é boldo de chile? Você faz o que com boldo de chile? Está doente do estômago? Faz um chá. Não é isso? Exato. Você faz o que com ele? Comida. Comida? Como assim? Deve ficar amarga. Não, não. Eu tiro o amargo do boldo. Tiro o amargo? E você faz que tipo de comida com boldo? Quase a mesma coisa. É mesmo? A molho. Muito. E como você tirou o amargo dele? Tem segredo, eu posso tirar. Ah, então? O dia que eu vou fazer a receita, eu não vou falar do segredo agora. Ai, que bom. O dia que eu volto aqui, eu faço o povo. Você te monta o segredo? Ah, tá bom. Deve me mostrar o segredo. Ok. Tá. Vamos fazer um convite para o pessoal ir lá no teu restaurante Mama África, que está localizado na rua Cantagalo, pertinho da Silvio Romero, lá no Tatuapé. É ela, moçada, né? É aberto? A rua Cantagalo 230. É aberto de? De terça a domingo. Almoço e jantar? De terça a sábado, de meio-dia, a 22. Domingo e feriado, de meio-dia, a 16. Tá legal. E o nosso prato? Quase já pronto. E o nosso angula? Posso provar? Posso provar? Tem melhor. Prova aí. Vou provar. Pera aí, vou pegar uma colher. Pega uma colherzinha aí. Pega. Ah. Tem uma colher aí? Não, uma colher pequenininha. É pra eu provar. Hã? Ai, pelo amor de Deus, viu? Fica essa aqui, ó. Desculpa, hein? Tá. Olha, gente, eu tô precisando de uma cozinha maior, uma cozinha com espaço pra eu guardar pano de prato, pra eu guardar talher aqui atrás. Porque a gente precisa na cozinha de coisas na hora. E não dá pra ir buscar lá embaixo. Hum, tá bom o negócio, viu? Hum, que gostoso que isso aqui, né? Gostei. Deixa eu ver se tá bom de sal agora. Vai, vai. Eu te falo. Eu te falo. Hum, bom de sal. Tá bom. Obrigada, Lu. A culpa não é tua, não. É que tudo fica muito distante, meu. Bom, você vê que a gente tá cozinhando o nosso tatonjap. Vamos agora no acompanhamento. No acompanhamento. O acompanhamento dele é o fufu, que eu falei aqui. O fufu. Sim, sim. Aqui está o fufu. Fufu parece apelido, não parece? Parece mesmo. Ai, o cara tá tão fufu hoje. Entendeu? Aqui estamos aí. Agora, você vê, aqui, desde quando começamos a cozinhar. A água tá fervendo. Então, a água tá fervendo. A água já fervida. Isso daí é como a polenta que a gente faz, o angu que a gente faz, né? Isso, isso. Mas o teu fufu tá meio branco, ali. Isso é o estilo, porque... Aqui, como eu falei pra vocês, cada pessoa tem o estilo, a forma de fazer o fufu dele. Sim. Mas o nosso fufu é mais amarelinho. É fubá. Fubá. Fubá é amarelo. Vou contar o segredo. Mas o fufu não é fubá? Sim, vou contar o meu segredo aqui pra vocês. Então tá. Aqui, eu misturo a duas farinhas. Ah. Pra dar diferenciada. Aqui tem farinha de milho. Viu? O fubá. O fubá? A farinha de arroz. Ah, o teu fufu é fubá com farinha de arroz? Sim, chefe. Fucei, fucei, fucei e descobri. Arranquei o segredo. Você viu. Eu tava tendo esse fufu meio branco. Ah, com farinha de arroz. E por que você faz essa mistura aí? Porque o fubá tem um gosto diferente. Quando mistura, dá uma quebradinha aí. E fica mais próximo do paladar. Isso. Da África. E você faz comida, então, de todo o continente? De africano, no restaurante. Enquanto o nosso fufu fica pronto, que ali tem que mexer, não é? Isso. Deixar ele cozinhar. Presta atenção nesse recado, porque vale a pena. Fufu pronto. Já tá lá na panela. E o prato pronto. E o prato aí também pronto, né? Então, tem uma concha ou não? Deixa eu pegar com essa aqui. Não, essa daqui. Ah, é. Eu não pus na boca, não. Pode pegar. Eu pus na mão. Esse daqui. Tá. Vamos colocar aqui. E vamos colocar aí no ar. Você tem Instagram, chefe? Mama Africa Labonbuf. Mama... Arroba Mama Africa Labonbuf. Labonbuf. Isso. Tá aí, ó. Labonbuf. Arroba Mama Africa Underline Lalonbuf. Tá? É? É bonito. Caramba, você não achou? Eu também. Muitas pessoas me perguntam o que significa Labonbuf. Labonbuf é o bom rango. O bom rango. Labonbuf é o bom rango. Ok. Então, você poderia pôr Mama Africa, rango dos bons. Ia fazer esse mesmo jeito aqui entre nós. Serve pra gente. Então, queria dizer, Sam, que foi um prazer te conhecer aqui no programa. Muito, muito brinco. O que que é essas bolinhas aí? Esse é o Fufu. O Fufu é gelado? Já tá montado. Já tá montelado. Ah, não, tá quente. Ah, você monta e faz um... Ah, você faz uma bolinha do Fufu. Gostei. Pra acompanhar o prato lá. Que ele criou só para o programa. Muito obrigada por ter vindo. Quero ver o prato colocado lá. Porque vale a pena. Sorte pro teu Corinthians. Nós vamos falar de futebol já, já. Os gols da rodada tem muitos. Menos no meu time. Mas de todos os times tem muitos gols, viu? Pra que você veja aí. E hoje nós vamos de Fufu e Tatum Jap. Tatum Jap. Tatum Jap. Tatum Jap. Tatum Jap. Você gosta de Fufu? Hã? Eu gosto de Fufu. Vou experimentar, vamos ver. Leva lá pro meu amigo. Eu acho que ele vai começar pelo camarão. Porque tá com uma cara de micônio. Ah, camarão é um dos meus pontos. Já tá te olhando, Fifu. Já tá te olhando. É, dos meus pontos fracos, hein? Camarão, bacalhau, arco e maria. A brinda semana com comida africana. Aliás, São Paulo tem isso de bom, né? Você pode viajar pelo mundo através da gastronomia. Porque tem restaurantes aqui de todas as partes do mundo. Essa é que é verdade. Chefe, não vai servir o meu amigo lá? Coloca lá pra ele. Muito obrigada por ter vindo, viu, Sam? Muito obrigado a vocês. Obrigado. Beijo pra você. Pra esposa. Obrigado, viu? E sorte aqui em nosso país mais e mais, tá bom? Muito obrigado. E até Brasil e camarões, hein? Obrigado. Terceiro jogo, hein? Muito obrigado pra vocês. Pelo convite. Aí eu venho aqui agradecer a todo mundo que me acompanha e que me ajuda a crescer. Eu vou falar obrigado, Brasil, pra me dar oportunidade. Obrigado, TV Red. Merci beaucoup. Gapinwote. Isso aí. Merci beaucoup. É estupendo. Estupendo. Estupendo, aprendi. Você viu? Estupendo. Parece propaganda da sorveteria do Eduardo Guedes, né? Estupendo. Gente, por falar em culinária diferente, se prepare, meu amigo. E você de casa também. O Fábio Arruda esteve em um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, Jardim Europa. E ele foi lá pra mostrar pra gente um restaurante inusitado. É lindo o Fefom, mas o espaço é lindo de fora, assim você passa e já dá vontade de você, já te convida pra entrar. É o Urus. Além do espaço chamar muita atenção pro seu estilo tão lindo e parece tão fresco, tão arborizado, os pratos de lá são bem diferentes. Tudo foge do tradicional. Você vai gostar, eu tenho certeza. Vamos ver? Vamos juntos. Fábio. Olá, Cláudio. Hoje eu estou aqui no Jardim Europa, um dos bairros mais sofisticados de São Paulo, pra mostrar um lugar que acabou de abrir. É lindo. Olha essa área externa, é uma praça, super moderno, bonito e é um restaurante. Mas não é um restaurante, assim, muito convencional, não. É o Urus. Tem uma decoração linda, vou mostrar detalhes pra vocês. Mas a gastronomia é bem exótica, com pratos que eu garanto que além da sua curiosidade e de todo mundo que está assistindo, vai abrir o apetite. A beleza do lugar é um ponto à parte. Tem um painel lindo que mostra a proposta do restaurante, porque o estado do Mato Grosso é o único que abrange os três biomas. Do cerrado, do Pantanal e o amazônico. E isso está traduzido na culinária, na gastronomia aqui do Urus. Então a gente vai fazer uma degustação de pratos aqui, muito fora do convencional. Vamos ao couvert? O couvert é uma coisa especial, são telhas de milho. E esse milho é o milho crioulo que estava em extinção. Então essas telhas é onde eu vou degustar essas entradinhas, que são feitas da seguinte maneira. Aqui um romesco, da origem do tradicional molho romesco de pimentões fez essa pasta. Uma manteiga de castanhas. E esse aqui é o que eu acho que eu vou gostar mais, porque eu adoro coisas mais fortes. Que é de ervilha com wasabi. Vamos à degustação disso. Mais predominante é a ervilha, mas um wasabzinho ao fundo. Olha, eu estou vendo ali o Israel trazendo. É o que eu mais gosto, vocês sabem que é camarão, que eu tenho loucura. Mas que coisa linda esses camarões. Eu vou chamar o chefe Vitor Nadeu. Vitor, vem cá. Ele vai sentar conosco e ele vai explicar aqui o que tem de diferente neste empanado. Então, esse camarão é empanado com a escama da piraputanga. A piraputanga é um peixe típico do Pantanal. É normalmente um produto que não é aproveitado. A gente faz uma técnica com ela de branqueamento, secagem no forno. É um processo longo, dura algumas horas. E depois a gente faz um empanamento que dá essa crocância no camarão. Gente, e aqui uma dica, vocês devem estar se perguntando. Fábio Arruda está comendo com a mão. Pode e deve, tá? Como ele é um aperitivo, ele faz parte das entradas e é um camarãozinho com rabo, sempre que você encontrar, pode comer com a mão. E o que me aguarda agora, chefe Vitor? Vamos lá, agora vem um capelete em brodo de piranha. Não, então eu não vou nem ficar perto, vai comer meu dedo. Mas ela é muito saborosa, né? Eu já tive a oportunidade de comer piranha em viagens e tudo isso. E ela é, na gastronomia, ela dá um sabor especial, né? Sim, é um peixe muito tradicional de ser consumido no Pantanal. Principalmente como o caldo de piranha, que é um prato típico de lá, né? Agora, é de uma suavidade a massa? A gente percebe que é uma massa feita mesmo? Agora eu estou encantado com a louça. Então, as nossas peças, bom você ter tocado nesse assunto, né? As nossas peças, elas são todas pensadas para esse projeto. Então vamos ao próximo prato e eu não vou deixar passar essa piranha, não. Agora você vai provar uma poça de filé de pintado, que é um peixe também super tradicional da região do Pantanal, preparado na brasa, com uma farinha de warini amazônica maravilhosa. Você vai ver, parece um cuscuz e ela é preparada com caju fresco. Bom, eu vou ver esse encontro de biomas agora e vou provar para vocês verem. É de um sabor, um dos peixes mais saborosos que eu comi nos últimos tempos, hein? Vou até dizer que está na lista dos da minha vida, assim. Espetacular. Então, que vem agora a menina dos olhos, mas para vir a menina dos olhos do dono daqui, o Jean, eu vou pedir para ele já estar conosco. Ele vai se sentar aqui do meu lado e ele vai explicar o porquê dessa paixão por carnes, porque tem carne aqui também. Você achou que ia ser só peixe, só coisa que nada? Não, não, não. Tem coisa que anda também. Jean, vai me contando, assim. O que é essa paixão pela carne? Porque ele já me falou assim, da carne, eu quero falar. Eu que falo da carne e tal. Eu já vi que é tua pérola e a carne, né? Sim, eu fui senhor de shopping durante 17 anos, mas ao longo desse processo eu vinha desenvolvendo essa genética de gado aí nos últimos anos, onde a gente pôde desenvolver um gado 100% taurino em processo grass-fed. Olha, gente, é lindo. E vou dizer uma coisa, a apresentação, aí já é detalhe do chefe, a apresentação está linda, parece um pacotinho. Cláudio, parece que veio para presente. Olha que coisa linda. E é acompanhada do quê, Vitor? Ali a gente tem uma farofa de cebola tostada e bacon e um chimichurri feito na casa. Hum, e agora eu vou descobrir o que é a entranha. Vamos lá. Com esse desejo de boa sorte para você, Frans Vazek, diretor aqui, né? Superintendente de jornalismo. E agradecer pela presença do Fê. Foi um quinto ele volta. Beijo, beijo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau. Ô, Gabriel, melhora esse negócio aqui nessa comida, meu. Comida gostosa.